Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos! Em 2018, a Tilibra lançou a linha Sorro com vários itens de papelaria voltados para a organização. E desde lá, todos os anos eu adquiro alguns produtos da linha para me auxiliar na organização da minha vida profissional. Eu prefiro separar a organização da vida pessoal e da vida profissional. A coleção para 2021 já está no mercado e apesar de estarmos em setembro e ainda faltar 4 meses para a chegada do novo ano, eu já escolhi quais os produtos da linha Sorro que vão me auxiliar em 2021. Neste ano, a coleção foi nos tons de azul seco e rosa salmão. Para o ano que vem, será o rosa salmão e o verde menta. A coleção tem 4 capas e aqui eu tenho 3 delas para mostrar para vocês. Essa aqui que tem um poá colorido, né, do rosa salmão com o verde menta em um fundo branco e os detalhes são em dourado. Tem essa verdinha aqui com detalhes em dourado e depois essa em um fundo de rosa salmão com esse poá maior branco e os detalhes em dourado. A que está faltando é uma que vai ser com listrado de verde com branco. Eu vou deixar uma fotinho para que vocês possam ver e os detalhes vão ser em dourado. Eu gostei de todas as capas, mas a minha preferida foi esta dos poás coloridos, né, de rosa com verde, o detalhe em dourado em um fundo branquinho. Se vocês tiverem interesse em adquirir os produtos da linha Sorro, a lojinha da Crica disponibilizou o cupom de desconto para a audiência aqui do canal. E o cupom é válido para todos os produtos da loja. Eu vou deixar na descrição todas as informações. A Crica é uma fofa e topou na hora o pedido que eu fiz de disponibilizar um cupom para vocês. Então, não deixem de conhecer o site e acompanhar o Instagram da loja. Para a minha organização, eu comprei dois planners da linha. Este aqui é o modelo completo e que eu já estou usando pela terceira vez, né, o que demonstra que ele está aprovadíssimo. Ele tem uma capinha dura, o miolo é em 90 gramas, em um tom baunilha, né, esse tomzinho amarelo bem clarinho. Tem bastante detalhes bem fofinhos, vem espaço pontado, a impressão é nesse cinza bem claro. Ele é um planner visualmente muito bonito e bastante funcional. Eu vou fazer um review detalhado dele, tá, pessoal? E vou publicar o vídeo aqui no canal para que vocês possam ver realmente o quanto esse planner é bonito e pode auxiliar na organização do dia a dia. Outro planner que eu comprei foi este modelo de planner que traz somente uma visão mensal. Ele tem uma capinha flexível, mas o miolo é no mesmo papel do outro planner e a impressão é em um cinza clarinho. No meu trabalho é bem importante eu ter uma visão do mês de uma forma mais rápida e por isso que eu acabei optando por comprá-lo. Este também é um planner ideal para quem quer fazer uma organização mais resumida, anotando apenas os pontos mais importantes. Eu achei ele super fofinho e além da visão mensal ele traz aqui no início uma visão anual e ao final tem folhas pontadas e pautadas para anotações. E se tem um item que eu não abro mão quando o assunto é organização são os cadernos. Eu uso em média uns três cadernos por ano no meu trabalho porque realmente eu gosto muito de anotar, de escrever, então o caderno é um item bem importante. Este aqui ele tem um tamanho colegial com capa dura, o espiral dourado, ele tem um bolso de papel no início, vem com uma página de adesivos, tem a página de identificação, folhas brancas com gramatura 56 e a impressão em cinza claro. Todos os anos eu peço para que a Tilibra faça um caderno da linha Sorro com uma gramatura 90 gramas e com as folhas naquele tom de amarelinho, igual o planner, mas eu ainda não fui atendida. Quem sabe em 2022. Eu notei que a página de identificação está diferente da página de identificação do caderno desse ano. Então já houve aí um upgrade da Tilibra no caderno. Ela fez uma página de identificação com algumas ferramentas de organização, como planejamento anual, alguns espaços para anotações. Então já está uma página de identificação bem mais caprichada, inclusive com impressão colorida, né? E ainda para anotações eu comprei esta caderneta aqui, que tem um tamanho bem menor que o caderno colegial e um número menorzinho de folhas. São folhas pautadas com gramatura de 63 gramas e eu uso para aquelas anotações mais rápidas, para fazer alguns rascunhos, aquele caderninho que está sempre à mão. Peguei também da coleção esta prancheta que eu achei bem bonita e resistente. Ela é num papelão revestido com papel colchê brilhante, tem um tamanho aproximado de 23 por 31 centímetros. Então ela é ideal para folhas em tamanho A4 ou menores. O clipe que segura a folha é de metal bem resistente e ela tem aqui na parte superior um dispositivo para ser pendurada. E como eu não resisto a adesivos, eu também comprei o bloquinho de adesivos da coleção. Neste bloquinho aqui vem mais de 130 adesivos, distribuído em 12 cartelas. São quatro modelinhos de cartelas, que se repetem por três vezes. Então dá para usar todos os adesivos sem medo de ficar sem. Como o bloquinho é bem pequenininho, eu posso levar ele guardado aqui nesse bolso de papel que tem na frente do planner. Assim eu não corro risco de ficar sem os meus adesivos por pé. Eu encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns produtos da linha Sorro para 2021. E que aproveitem o cupom de desconto na lojinha da Crica. Seguimos conversando aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!